Olá, seja muito bem-vindo a esse bônus aqui, onde você vai aprender a utilizar o Canva para estar melhorando o visual do seu Instagram, o visual do seu perfil. Então, durante essas aulas aqui, você vai aprender o básico do Canva e vai aprender também como utilizar o Canva para estar aí criando uma identidade visual para o seu perfil e também melhorando os aspectos visuais do seu perfil e deixando ele mais profissional, mais elegante, mais bonito, mais chamativo. Talvez você até já tenha uma logomarca, você já tenha uma identidade visual aí, ou que você já trabalhe com ela, ou que você queira trabalhar, mas é muito importante você assistir todas essas aulas porque você vai entender um pouco mais a fundo sobre esses conceitos de identidade visual, visual, de logomarca, possa ser até que você queira refazer aí a sua identidade visual ou a sua logomarca. Então, durante essas aulas aqui, eu vou trazer toda a informação necessária para você conseguir dominar o Canva e entender como é que essa ferramenta funciona e como é que ela pode te ajudar, tá bom? Quando você entra no Google, você digita aí Canva, já vai aparecer esse primeiro link aqui para você entrar. Lembrando que você pode usar também pelo celular. Eu estou dando aqui essa aula, mostrando para você como é que funciona através do computador, porque para mim fica melhor para eu te ensinar, fica melhor para eu repassar aqui esse conteúdo para você. Porém, você pode utilizar todos esses ensinamentos que eu vou passar aqui através do seu celular. Mais uma dica que eu dou. Se você for utilizar o celular, não baixe o aplicativo do Canva, porque o aplicativo do Canva é um pouco limitado e, às vezes, quando você salva, ele não preserva todas as configurações que você colocou ali no design. Então, minha dica para você utilizar o Canva no celular é você abrir o seu navegador, seja o Safari, seja o Opera, seja o Google Chrome, abre o seu navegador aí no seu celular e digita Canva e acessa o Canva pelo site. Você pode até criar um atalho do navegador que já vai direto para o Canva aí no seu celular, na sua área de trabalho, que é só clicar e você não precisa ficar digitando toda vez que você quiser acessar o Canva. Mas a minha dica é você utilizar o Canva pelo celular, se você for utilizar o celular, usando ali o navegador. Pode ter certeza que vai fazer total diferença aí na sua produção. Então, vamos lá, né? Vamos clicar aqui no site do Canva para a gente entrar. Eu estou entrando aqui. Aqui, o Canva é projeto para todos, ele começa a sua avaliação gratuita e pró, ou então obtém o Canva gratuitamente. Eu vou colocar aqui, não mostra para mim em português, sim, continue em inglês, não, eu quero ir em português. Pronto. Eu quero usar o Canva grátis. Então, eu vou clicar aqui em usar o Canva grátis. Ele vai abrir aqui, ó, essa aba, porém, eu já estou logado aqui com a minha conta. A minha conta é uma conta PRO, porque eu utilizo o Canva profissionalmente, eu trabalho com o Canva, tá? Então, a minha conta é PRO. Mas, como... Se você ainda não tiver uma conta no Canva, eu vou até sair aqui. Espera aí. Eu vou até sair aqui, porque eu quero ensinar bem do começo mesmo para você. Vou vir aqui para o Canva. Pronto. Como se eu não tenho uma conta ainda, ele vai vir aqui e pedir para eu me registrar. E aí, se você não tem, você vai criar a sua conta no Canva gratuitamente. Mas, como eu já tenho, né, e você viu aí, eu vou só apenas logar aqui no Canva, utilizando a minha conta do Google mesmo, que é a conta que eu utilizo aqui. Pronto. Já está logando aqui. Fiz o login aqui com a minha conta e agora eu quero te mostrar uma visão mais panorâmica sobre o Canva. Aqui em cima você tem alguns templates que você pode usar, né, tanto para as redes sociais, como para os negócios, marketing, educação, né, aqui ó, folhas de atividades, certificados escolares, planos de aula. Aqui em negócios tem logos, relatórios, propostas comerciais. Para você aqui tem currículos, cartões de amor, convite de aniversário, mídias sociais, post para Instagram, Facebook, Twitter, banners para LinkedIn, capas para Facebook, montagem de fotos. Então, aqui nos templates existem vários, inúmeros templates. Em recursos aqui, né, você tem imagens grátis, que lá na aba de fotos, quando você entra para criar um post, você pode baixar fotos gratuitas. Aqui você pode também clicar aqui e encontrar fotos gratuitas, backgrounds, fotos de natureza, animais, comida, ícones de mídias sociais para utilizar no site, arquivo de arquivos e pastas, ícones relacionados a negócios, ferramentas Google Maps, ferramenta para você criar GIF, criar QR Code, tá? Então, aqui, ó, tem vários, ó, até baixar aqui agora tem o, acho que é o aplicativo, né? Antes não tinha, mas eu prefiro utilizar na web, tá? Aprenda, design, negócio, aqui é como se fosse uma escola do Canva. E aqui os planos, né? Eu utilizo o Canva Pro. Se você puder pagar o Canva Pro e você ver que vai utilizar essa ferramenta bastante, eu recomendo, mas se não, o Canva gratuito também aqui vai lhe atender super bem, tá? Então, vamos aqui. Eu vou abrir aqui um design de post para o Instagram para eu te mostrar algumas ferramentas e algumas funções aqui no Canva que elas são extremamente importantes, tá? Eu vou vir aqui em templates e vou pegar qualquer template aqui, qualquer template, porque o meu objetivo aqui é só te mostrar algumas funcionalidades do Canva, tá? Então, digamos que você tenha esse template aqui, você desenvolveu esse template, e aí o que é que eu vou... Bom, eu quero que você preste atenção aqui. Algumas ferramentas no Canva. Primeiro que eu quero te mostrar, por exemplo, quando você tem um elemento e você quer duplicar ele, você não precisa dar o Ctrl-C ou Ctrl-V e você não precisa criar outro. Se tem qualquer elemento que você queira duplicar, por exemplo, esse daqui, ó, essa estrelinha aqui, você clica nela e aqui em cima já vai aparecer essa opção de duplicar e essa opção aqui de excluir. E aqui também tem mais outras opções, que é enviar para trás, adicionar um link, né? Mas vamos lá. Você quer duplicar. Ó, eu queria colocar outra aqui. Então, você vem aqui e clica em duplicar. Ele já vai duplicar. Você clica, arrasta. Você pode vir aqui, ó, diminuir e colocar aqui no lugar que você quer colocar. Tá entendendo? Então, essa dica de duplicar elementos, ela é extremamente importante. Tem outra dica também que é muito importante, é de você bloquear objetos. Você vem aqui, ó, você clica no objeto. Você vem aqui e bloqueia, tá? Aqui você bloqueou o objeto. E, Uli, por que é importante eu bloquear os objetos? Porque, digamos que você esteja fazendo um design aqui e você colocou esse post aqui, esse elemento dos textos, acabou aqui em cima desse número 3. Mas você não quer tirar esse 3 daí. Então, você pode clicar nele aqui e arrastar sem, tipo, que ele não vai sair do lugar. Isso é importante para quando você está criando um design, você quer manter aquela configuração ali, não quer correr o risco de bagunçar tudo, Então, você vai lá e bloqueia, porque aí você pode mexer nos outros elementos ao redor tranquilamente e você não vai correr o risco daquele elemento ali sair do lugar. Tá entendendo? Então, isso é extremamente importante, tá? Eu vou pegar aqui e adicionar uma nova aba para você ver também outra coisa que eu acho muito interessante, que são as margens, tá? Eu vou arrastar esse elemento para cá. Para você alinhar um elemento seu, é muito fácil aqui no Canva, porque quando você clica nele e arrasta, você vê que fica uma linhazinha rosa, o Canva já diz onde é o meio. Então, você já consegue se referenciar. Mas, por exemplo, ele está aqui e você quer colocar ele no meio. Você vem aqui, clica aqui em posição, ao centro e ao meio. E ele já vai ali automaticamente para o meio do design. Outra função bastante importante também é de você posicionar as camadas. Qual é a camada que você quer que fique em cima e a camada que você quer que fique embaixo. Eu vou pegar esse 3 aqui, vou desbloquear ele. Estava bloqueado. Vou duplicar ele. E vou arrastar para cá. Vou mudar aqui um pouco, diminuir ele um pouco. E vou mudar aqui a cor só para você ver. Vou colocar essa coisinha aqui. Digamos que o seu 3, ele acabou que você colocou, ele está lá embaixo. Mas você quer que ele fique aqui em cima desse retângulo. Como é que você faz? Você arrasta para cá, se você arrastar o 3 para cá, ele vai ficar embaixo. Por quê? Porque na hierarquia dos posts, dos designamentos aqui, ele está abaixo do retângulo. Então o que você faz? Vou centralizar aqui só para você ver. Você tem esse retângulo e você quer que ele vá para baixo do número 3, né? Porque você quer que o 3 se destaque. Você clica aqui no retângulo e você vai diminuir a hierarquia dele, para que a hierarquia dele fique abaixo da hierarquia do número 3. Então você clicou nele aqui, você vem em posição e coloca aqui, ó, para trás. E ele vai para trás do número 3. E aí você só vem aqui, você pode pegar na setinha do teclado aí, para ir mexendo, movimentando. Como você pode pegar o mouse e também movimentar, tá? E aí o 3, ele acaba de ir para cima. Por mais que você movimente, você vinha para cá de novo, ó. Ele, o 3, vai ficar em cima porque você colocou ele em uma hierarquia acima, tá? Então aqui é algumas funções que você vai fazendo nos posts. Mas o que é que eu quero te mostrar? O que é que eu quero te dizer aqui? O Canva, você só vai aprender mesmo, dominar ele, se você treinar. Se você for mexendo, se você for fuçando, se você for curioso. E ir mexendo ali diariamente, frequentemente e treinando. Só assim que você vai conseguir melhorar as suas habilidades no Canva, tá? Aqui, ó, quando a gente clica em texto, você tem aqui algumas abas aqui em cima, que ele já dá para você mexer aí nesse texto. É você alterar as configurações desse texto. Como aqui, para você alterar a fonte, e você escolher a fonte que você quer. Aqui, para você alterar o tamanho dessa fonte. Para você colocar ele em negrito, para você alterar a cor. Para você alinhar ele, ó, à esquerda, justificar, à direita, centralizar, tá? E aqui, ó, para você alinhar o espaçamento entre as linhas. Por exemplo, vai diminuir aqui, ó. Ele vai ficar mais juntinho. Vamos aumentar aqui novamente. Então, aqui, e aqui tem outros efeitos também, para você, ó, colocar o seu texto para fazer curva. Ó, fazer um texto curvado. E aqui você pode colocar o grau da curva. Depois é só tirar o efeito aqui e colocar nenhum. Nenhum aqui, ó. Tem aqui também flutuante, para você colocar uma sombra nele, tá? Então, você vai mexendo aí nesses efeitos. Deixa eu dar um CTRL Z aqui. CTRL Z é para desfazer. O ideal é você ir mexendo, você ir brincando com esses textos, tá? Para você, então, conseguir colocar ele da forma como você quer. E aqui na área de trabalho do Canva, aqui nessa aba da esquerda também, você tem o quê? Você tem um menu de templates, que você vai conseguir encontrar qualquer template aqui. E você pode pesquisar aqui, que ele vai te mostrar também qualquer template. Por exemplo, salão. Eu vou colocar aqui salão de beleza. Ele vai te mostrar vários templates relacionados a posts para Instagram de salão de beleza, psicólogo. Ó, vários posts relacionados a psicólogos, padaria. Então, você pode pesquisar qualquer template aqui de post, que você vai encontrar algumas referências. A minha dica é não utilize esse post que está aqui do jeito que está aqui, apenas mudando as informações. Nas próximas aulas, você vai ver como utilizar esses templates da forma correta. Mas aqui eu quero que você utilize apenas para você se inspirar, tá? E aqui abaixo você tem elementos, onde você tem linhas e formas. Ó, vários elementos aqui para você utilizar. Você tem alguns elementos gráficos, né? Aqui, ó, virtude. Vários recomendações. Então, principalmente aqui nessa aba de elementos, você vai ter que brincar muito para aprender, tá? Para você conseguir encontrar os elementos que você quer. E você pode pesquisar qualquer um aqui. Por exemplo, vamos pesquisar aqui tesoura. E aí vai aparecer vários elementos de tesoura. Vamos aqui bolo. Qualquer elemento que você pesquisar, ele vai aparecer aqui, tá? Laço. Ó, simplesmente qualquer elemento que você pesquise, ele vai te dar algumas sugestões aqui. Aqui nós temos a aba de upload. Essa aba de upload é importante porque se você tira uma foto e você quer subir ela aqui para o câmera, você vai subir através dela. Você clica aqui, ou até um vídeo, né? Você clica aqui em upload e você vem aqui fazer upload de arquivos. E aí você vai pesquisar esse arquivo dentro do seu computador. Por exemplo, eu vou vir aqui em downloads, pesquisar qualquer elemento, qualquer foto que eu já tenha feito aqui, por exemplo, essa daqui. Vou clicar em abrir e ele vai começar a carregar aqui dentro do meu canto. Ou seja, digamos que seja uma foto do seu trabalho, uma foto do seu local de trabalho ou até uma foto sua, de um cliente seu, de um paciente. E aqui ela já está, aqui ó, vou adicionar uma nova página aqui. E se eu clicar nela, eu já posso utilizar ela, que é uma foto que estava no meu computador. Então, esse mesmo processo você utiliza também para subir vídeos, tá ok? E aqui ó, tem as ferramentas de texto, onde você tem vários modelos de textos que você pode utilizar. Aqui, fotos gratuitas que você pode pesquisar também. Você pode pesquisar qualquer foto aqui, ó, viagem, que ele vai te dar. As que tem a coroazinha é porque são pró, as que não tem é porque são gratuitas. Aí você vem aqui, você pode utilizar essa foto aqui, que ela é gratuita. Aqui tem estilos, né, que são estilos de paletas de cores, combinações de fontes que você pode utilizar aqui para se inspirar. Você diz, olha, eu não sei qual é a inspiração, qual é a fonte, as combinações de fontes que eu vou utilizar. Então, aqui ó, ele já dá combinações de fontes para você, que são dentro do canvo. E também já dão até aqui, ó, modelos de paleta de cores. Por exemplo, vamos clicar nessa daqui, ó, nesse estilo aqui. Ele já dá um exemplo aqui, ó, da cor e o título, a fonte do título, a fonte do subtítulo e a fonte do texto que vai, o corpo, né, que seria os parágrafos, tá? Então, aqui em estilos, é bastante, é bastante interessante para você estar se inspirando. Aqui fundo é para você buscar backgrounds, tá? Então, aqui o canva, ele, essas ferramentas que eu te mostrei aqui, já dá para você trabalhar bastante aí nos seus posts, lembrando o que eu falei. O canva, ele vai se tornar o seu melhor aliado e você vai ficar muito familiarizado com o canva se você for praticando bastante, se você for curioso, curiosa aí, e você está ali se instigando a todo momento para buscar aprender mais sobre o canva. Eu tenho muito tempo que eu já trabalho com o canva, né, o canva é uma das ferramentas que eu utilizo aqui no meu trabalho, mas eu admito que eu não sei tudo sobre o canva ainda, tá? Então, o canva, ele é uma ferramenta muito poderosa, é uma ferramenta muito extensa, tá? Então, você precisa estar ali constantemente buscando aprender mais sobre ele. Então, essa foi a primeira aula, né, apenas uma introdução para você conhecer o canva, caso você não conheça ainda. Nas próximas aulas a gente vai estar trabalhando ali mais na prática, tá ok? E aí E aí E aí Obrigado.